Depois da minha rápida visita ao Ouro Preto, eu precisava voltar para São Paulo. Como meu vô só saía de BH na segunda de manhã, decidi voltar para a cidade no domingo à noite e dormir em um hotel próximo do aeroporto. Escolhi o Supreme Choice, que tem ótimos preços e é bem confortável, com uma excelente infraestrutura. Só tomem cuidado com os horários dos transfers gratuitos que o hotel oferece. O serviço não funciona de madrugada e como meu vô era bem cedinho, acabei precisando chamar um Uber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.